Absolutismo, mercantilismo, teóricos e filósofos absolutistas, surgimento do Estado, é sobre esses assuntos que eu vou falar pra você neste vídeo e este assunto de história geral que cai em muitos concursos. Então já aproveita, deixa o seu like, inscreva-se aqui no canal do Focos Concursos e também aciona o sininho pra receber as notificações. Eu sou o professor Júlio Reiser e você está aqui em História Geral, Idade Moderna, que é um período que vai de 1453 até 1789 e este período é marcado por grandes acontecimentos, entre eles a questão relacionada à política absolutista, mercantilismo, grandes navegações, também vai acontecer as revoluções inglesas, revolução industrial, iluminismo e muito mais. É um período muito importante e que traz fatos bem relevantes pro nosso contexto atual. Em relação à Idade Moderna, ela vem neste contexto de crise do feudalismo, onde tivemos algumas mudanças sociais e existe agora uma nobreza, de certa forma enfraquecida, mas ainda com poder político e proprietária de terras. E uma burguesia que se desenvolve com base no comércio. E em relação a isso, temos também uma organização política que surge como produto da necessidade e também da necessidade de segurança, de amparo e proteção, que é o Estado. O surgimento do Estado está relacionado à busca por essa unidade territorial, com limites e fronteiras, também com um exército regular para proteger esses limites e essas fronteiras, a questão da diplomacia, unificação dos pesos e medidas e a soberania. Neste Estado, este território, essa unidade territorial precisava, obviamente, de um governante. E é aí que surge a principal característica do Estado moderno ou da Idade Moderna na questão da política, que é o absolutismo. Você que está assistindo, já teve uma aula sobre isso? Saberia dizer o que é o absolutismo? Já ouviu falar sobre esta política absolutista ou o poder centralizado nas mãos do rei? Deixa aí nos comentários. Deixa nos comentários se você já ouviu isso e se esse assunto era legal e se você gostava de história na escola ou gosta de história, caso ainda esteja estudando. Bom, quando nós falamos do absolutismo, ele representa essa centralização do poder político nas mãos do rei. Mas o rei só conseguiu este poder por causa dos acordos e apoio que recebeu do clero, da nobreza e da burguesia. E essa unidade foi, então, possível. Tivemos, neste contexto, também alguns teóricos que ajudaram, né? Alguns teóricos que deram uma mãozinha para que este poder fosse institucionalizado. Entre eles, Thomas Hobbes e a sua obra O Leviatã. É dele aquela frase, né, que muitos atribuem na literalidade a ele, mas não é bem assim. Enfim, o homem é o lobo do homem. Homo homini lupus. Já ouviu essa frase? Se já ouviu, deixa aí nos comentários também. E o Hobbes queria dizer o seguinte, que o ser humano é mau por natureza, que por natureza nós somos destrutivos. E se nós não tivéssemos uma proteção ou não tivéssemos alguns limites impostos pelo Estado, com certeza nós estaríamos condenados à destruição plena. Então ele justifica o surgimento do Estado com base na necessidade que o ser humano tem deste limite, dessa segurança, já que o Estado acaba sendo o possuidor legítimo do monopólio da aplicação da força em relação às atitudes e às suas ações. Tivemos também Jacques Boussouet, Jean Modin e talvez um dos mais conhecidos, Nicolau Maquiavel e a obra O Príncipe. Não confunda com O Pequeno Príncipe. Por favor, né? O Príncipe é uma obra onde Maquiavel trata da ética de uma forma muito específica e coloca como objeto da ética não mais a atitude, e sim a finalidade dessa atitude. Mas Maquiavel não disse os fins justificam os meios. Para com isso. Mas as ideias dele levam a essa conclusão, já que o governante, muitas vezes, em nome da finalidade do bem dos seus súditos e do seu governo, precisa agir de forma não muito aceitável ou não muito moral, se julgada de acordo com os princípios normais, os princípios coletivos. Por isso que o rei, o governante, tem uma ética própria. Ele tem uma forma própria de agir, mas precisa fazer isso com muita sabedoria. E aí, neste contexto, também tem o mercantilismo. O que é o mercantilismo? A política econômica dos Estados absolutistas ou a política econômica da Idade Moderna. Marcado aí pelo protecionismo estatal, intervencionismo do Estado, marcado também pela busca por metais preciosos, expansão do comércio, expansão ultramarina e grandes navegações, e tudo isso em nome de uma balança comercial favorável. Ou seja, precisamos vender mais do que comprar para que a nossa riqueza nos garanta segurança e tantos outros benefícios. Agora você tira um print desse quadro, tira um print desse quadro e aproveita para deixar também no seu comentário se você gostou ou não deste conteúdo. Siga, inscreva-se aqui no canal do Fox Concursos e siga a arroba Fox Concursos lá no Instagram. Forte abraço para você, bons estudos e até mais! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá.